A gasolina, o diesel e o gás de cozinha estão mais caros no varejo, após aumento dos preços nas refinarias. Em Santa Rita, assim como em todo o Brasil, os consumidores já estão sentindo os impactos do novo reajuste. No caso da gasolina, o aumento foi em média de 8,81%, subindo de R$ 4,69 para R$ 4,89. Já o diesel ficou 5,5% mais caro, quando era vendido o litro por R$ 3,75, ficando agora R$ 3,82. O gás de cozinha foi reajustado em 1,81%, que antes era vendido por R$ 85, agora o consumidor terá que pagar R$ 88 pelo botijão. Os valores entraram em vigor nesta terça-feira. Segundo o comunicado da Petrobras, os preços têm como referência os valores de paridade de importação. Este já é o terceiro reajuste da gasolina e o segundo do diesel em 2021. Esse motorista, que é seguida da capital São Luís para a cidade de Imperatriz, comenta que o aumento no diesel ainda não influenciou no preço do frete, mas sim nas despesas com as viagens. Sim, na realidade o que acontece é que o frete em si está congelado praticamente, é sempre o mesmo, sobe, desce o combustível, o frete é o mesmo. E o que está acontecendo é que geralmente está só subindo, o combustível só sobe, sobe, sobe e não... Então o que aumenta é a despesa, a despesa aumenta muito. Não adianta o governo tirar a isenção do pneu, que tu troca uma vez por ano, e o combustível continuar, que tu abastece dia sim, dia não, para encher um tanque é R$ 2.000, dia sim, dia não, entendeu? Aí não vale muito a pena, não tem muito sentido, é só esse esquema de tirar a isenção, por exemplo, do pneu, é só para o povo ouvir mesmo e bater palma e dizer, ó, tirou a isenção. Mas o que a gente precisa mesmo é de algum corte no combustível. Eu sei que é do governo estadual a maior competência do combustível, né? Até o governo federal não tem tanto, assim, mas a ingerência dessa subtributação, essa bitributação que dá no combustível é coisa do governo estadual que está quebrando a gente. Esse outro motorista também se mostrou inconformado com os preços abusivos. Como é que vocês receberam esse novo aumento no preço do combustível? Eu subi ontem de ontem à noite, que ia aumentar, mas ia aumentar de novo o diesel aí, desse jeito, quando chega lá o patrão fica até pensando que ele está roubando ele no preço. Todo dia aumenta o diesel, deixa todo dia na estrada, você não aguenta mais não, meu jovem. Tem patrão aí que está parando no caminhão porque não aguenta no diesel, no trabalho. O frete é o mesmo valor? O frete é o mesmo, não aumenta nada. O senhor já deu uma encostada aqui no posto já para reabastecer? Para reabastecer, para poder ir embora para casa, para poder chegar em casa, que deixa o dinheiro do frete todinho só no posto. Complicado a situação nossa, nós não estamos aguentando mais com esse preço e cada vez aumentando mais.